Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Roberts, deixa o likezinho, deixa o joinha e tamo aqui rapaz Ai ai ai, será que eu prontei aqui? Uma defesa usando a Nyx, sabe o que é o caos? A build do caos, essa é a build do caos O que eu vou fazer é o seguinte gente, tem dois mods de sindicato da Nyx, um que você pode usar a ult dele, que vocês vão ver depois, eu mostro direitinho Que é a quarta habilidade, que é uma boa, você se protege e você consegue andar, beleza? E tem um mod dele que eu achei interessante, que é o mod que faz o caos rapaz, é o caos geral Eu vou voltar pro jogo aqui, e vocês vão entender direitinho, aqui ó Aqui eu vou fazer o seguinte, eu tô em cima da minha bolha, certo? Vou usar o 4, o 4 que é a minha ult, pra poder me movimentar, certo? Pra que eu vou estar fazendo isso? É defesa, tá vendo? É Nyx, tá? Eu espero os bichos chegarem mais próximos de mim, tá? Vou apertar o 3, que é o caos, ó, o que vai acontecer? Os inimigos, e eu, vai ficar uma bagunça aqui, mas eu não entendo porque que ia acontecer E eu, eles, eu começo a atacar entre eles, entendeu? O que que eu tô fazendo aqui agora? E esse caos total que vai dar aqui, eles começam a soltar umas bolhas, umas bombas, entendeu? Tá difícil de chegar aqui, né? Tá, tá cedo aqui, ó É o build do caos, literalmente isso aqui Foi aqui, e o, né? Sabe, sabe que o, é chato, né? Só vou ficar pegando o nome do Lumi-Fi aqui, ó Pra eles não ficarem atrapalhando a missão aí Ó, e esse quando eu aperto aqui o nosso 3, que é o caos, tá? O que acontece? Você vai ter uma, pode dar uma marcaçãozinha neles, quer ver? Deixa eu deixar um pouco o inimigo, eu já mostro pra vocês, tá? Que assim, eles empurram, jogam a bomba, ele taca fogo, ele faz tudo aqui assim, ó E, o que acontece? Eles meio que não vão atacar ali, nessa parte aqui, ó Da defesa Porque, literalmente, tá o caos aqui Vocês não estão enxergando? O que tá acontecendo? Eu também não tô, entendeu? Nossa, tem bomba aqui, ó Você joga o bomba do que é lá, tá vendo? Explosão E joga raio Posso usar o Teno aqui também, ó Pra segurar os caras também, tá vendo? Literalmente, imperou o caos aqui, ó Tá? O que eu tô fazendo aqui, ó Eu uso a bolha da Nyx Pra ficar imune, tá? Eu até poderia tirar aqui, ó Só vocês chegarem um pouco mais ali Deixa eu só deixar menos inimigos aqui Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó Aperto o 3 Já tá suficiente, mais tranquilinho pra usar Já posso tirar mais inimigos aqui, ó Tem bastante aqui ainda E tá, blagunça aqui Só Deus sabe Eu até gravei aqui Na rodada 5 Demora um pouquinho, tá? Já veio dois acólitos aqui Matei os dois Com facilidade Tá, beleza Acho que eu posso tirar aqui, ó Vou tirar o meu ult Tá? E vou apertar o 3 Certo? O que acontece com eles, ó Tá vendo? Que tem uma mancha verde neles Eles meio que se consideram batendo, né? É Perigoso que eu vou tirar o ult novo aqui Tem muitos inimigos aqui ainda Então eles atacam entre si Deixa acabar essa rodadinha aqui E eu vou mostrar o vídeo pra vocês Interessante Se ele é legal assim, ó Se você vir com algum amigo, né? Pra poder mostrar ele e tal Pra te ajudar Fica mais fácil Porque aqui tá um pouco demorado Porque eu tô sozinho, né? No jogo solo Mas, gente Fica de boa aqui, tá vendo? Só que só esperto aqui, ó No cantinho aqui Aperto o 3 de novo, ó Pra não deixar acabar, tá? Enquanto tá esse caos aqui Só pode ser tira aqui Deixa eu tirar o 4 um pouquinho Não posso morrer, mas Só vou achar os inimigos, né? Ó Vou ver o 3 de novo aqui Ó Vê o que faz esse Esse nosso Esse raio, tá vendo? Verde Tem uns inimigos aqui, tá vendo? Então eles ficam atordoados Eles atiram entre eles mesmo, né? Fica literalmente o caos aqui, ó Vou apertar o 3 de novo aqui Agora falta um pouco de inimigo Eles ficam meio E ou é chato por isso Porque tem pouco inimigo E esse negócio de ficar Eu não consigo achar Aqui, ó Passar primeiro E aí E... Pera aí Tem um inimigo batendo na minha base Vou dar um... Vou voltar ali Que é esperto aqui, ó Que é esperto Que esse cara vem aqui, ó Opa Acabou a minha energia Opa Ó, ó lá Ó, caos de novo Apertei o 3 Ali tá o inimigo Pera Vou usar a minha arma, vai Ele vê que para de bater em você, galera Ó lá Pronto, ó Show Foi tudo Acabou Tem mais Ó lá Deu certinho E o solo Rapaz É tenso, viu Só que demorou muito, tá vendo, ó Demorou muito Mas sim Foi tranquilo E ó Além de demorar um pouco mais Isso aconteceu Veio dois acólitos, tá vendo, ó Eu peguei quatro Tem esse aço Rapaz A Nix também deu uma defesa Rapaz Parece que não Eu vou mostrar o buildzinho pra vocês aqui, ó Qual que é a ideia? A ideia era defender o negócio, certo? Beleza Mas Tem uma habilidade dela aqui Interessante, ó Vamos ver aqui, ó Presta atenção Vamos ler aqui, ó A terceira habilidade, ó Com uma poderosa explosão psíquica A Nix causa histeria massiva E enorme caos ao campo e batalha Fazendo com os inimigos Ataquem eleitoramente O que acontece? Se você vinha aqui, digamos, se tivesse com uma sarin Com algum inimigo dano em área O próprio sarin, o revelante e tal O que acontece? Quando vão ficar se batendo Você pode pegar aqui e jogar um da sarin O tá Meu E eles vão ficar meio atordoados, ó Entre sim, né E aí que foi interessante Aí eu usei o quê? Eu usei o quatro também Pra poder, tipo assim No comecinho do jogo ali Na defesa Que eu faço Eu subi em cima daquela pilaça Pra fazer a defender Usei o quatro Fiz naquela redoma, entendeu? E usei um mod Pra poder andar Porque essa ult aqui Você não pode ficar preso Tá vendo? A Nix absorve todos os anos Recebida e catalisa a energia Coleta e uma explosão Radial Eu não usei a explosão Eu usei só mesmo Essa parte de ficar Me defendendo E defendendo o objeto O que eu fiz aqui? Vamos lá mostrar um videozinho Pra vocês Pode usar outra arma branca também Se quiser, tá gente? Ó Fui com os defesa Tá vendo? O que a gente fez aqui, gente? Eu usei dois mods O Assimile Tá vendo? Que é essa ult dele aqui Opa, desculpa Absorve, né? Deixa eu mudar aqui a posição É o Assimile mesmo Ó lá Esse aqui, ó Tá com nome diferente, né? Absorve, né? Que é Nix, tal, 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 tal Ó, a minha ult, ó A aplicação Absorve, tá vendo? Nix pode se mover com 50% de velocidade Enquanto usa a aplicação Absorve, tá? Beleza Utei Pode me mover Peguei minha arma minha branca E meti bala Aí que vem legal Ó o caos Ó, vamos ler direitinho Aplicação caos Inimigos que entrarem no alcance da habilidade Certo? Minha habilidade tá com alcance de Quanto? 36 metros Bastante, tá vendo? Ó Ó Não acusabilidade Serão afetados por caos O alcance Do efeito Permanece ativo Durante 50% Do duração Da habilidade Na sua área É reduzida ao longo do tempo O que acontece? Usei o O 3 de anix Então quando os inimigos chegarem próximo Eles vão ficando Entre cá Eles batem entre eles mesmo, tá vendo? Por isso que eu falo Se você tiver alguém Pra ajudar lá Uma salinha Alguém pra usar a ult ali Pra matar os inimigos em área Perfeito, tá vendo? E depois sozinha Dá pra fazer solo também, tá? O que que eu fiz aqui também? Ela depende um pouquinho de energia, tá? Pra você perceber aqui, ó Quanto consome energia Aqui A ult consome 1.56 Tá? E a terceira Ela custa 52, tá? É mais a quarta Que vai consumir um pouquinho de você Joguei um flow aqui, tá? Os dois modos de sindicato Coloquei também aqui O fury Pra aumentar um pouco O meu dano da arma branca Tá? No crítico Me dá mais dano Chance de dar Quase 200% Não sei, gente Até por aí Dando da arma branca Energiais, né? Também aqui Energia Siphon Pra dar um pouquinho De mana, né? Além de tudo, gente Eu usei Zenurik, tá? Mas eu volto Pra vocês aqui Joguei um Strange Pra dar alcance Continuous Também aqui E Adaptation O Adaptation Dá ele pra tirar, tá, gente? Vou colocar outra coisa Também aqui E por isso Pra economizar um pouco Já algumas da manhã Caramba, eu tô gravando vídeo Pra vocês Rapaz Oh E não esquece Deixar o like No vídeo Porque teve um dia aí Que eu esqueci Babyten O Babyten O Babyten Ficou Você tá até agora Aqui assistindo o vídeo Deixou o like Deixa o like No vídeo Que eu vou gostar Deixa o like, vai É bom pra você É bom pra sua saúde Viu? Tô avisando Que coisa ruim acontece Porque deixa o like Se eu tô andando na rua O caminhão pode passar À frente de você Não te ver, né? É, é Acontece Não foi É o que te avisou, viu? Tchau Tô cansado, gente Tô gravando um vídeo Pra um outro canal que eu fiz Tô vendo vídeo todo dia E editando Tô gastando Uma hora pra gravar E três pra editar Duas pra editar, na verdade São três horas por dia Rapaz Tá punk E gravar vídeo Pro meu canal E pros jogos também Aí eu vou tentar Falar um pouco mais Devagar Beleza? Bom, colocamos alcance Aqui Tá Com alcance Acho que esse aqui Esse alcance tá bom Tá Na habilidade Não foi tão difícil Aqui eu deixei aqui Energia máxima Talvez aqui, gente Poderia colocar um pouco Mais de alcance também Não seria necessariamente Isso aqui Tá Mas como eu joguei O flow aqui Pra não tá faltando O que eu fiz aqui também Eu joguei O acelter Vou deixar mostrar pra vocês Aqui Não, eu não usando Muito ela aqui Nessa missão Tá Também temos aqui A Nucra Cuva Não usei muito Ela também aqui Mas fica a build Ah, uma da manhã Tem que dormir Nossa, sei que eu tô com sono Agora bateu sono E tô Eu fiz essa aula aqui, gente Vou mostrar qual eu joguei Mas aqui, gente Não se preocupa com o Riven Você pode colocar Uma coisa pra dar crítico Tá Como eu sempre falo Põe aqui, ó Dá pra brincar Eu fiz alguns Rivens Alguns aí mesmo Alguns vídeos Ou eu uso isso aqui, ó Vai ser legal Tá vendo, ó Com crítico A minha tá dando aqui, ó Tá com glacial Nossa Nesse Tóxico Duração de status Nossa, tá ruim Tá ruim Dá pra ser melhor, viu É Duração de status Só tem um glacial aqui, gente Que presta o resto E o tóxico, né Beleza Ó Mais uma dica Você pode usar Nossa Que o sono bateu, gente Calma aí Vou ter que acabar esse vídeo aqui pra vocês Ó Essa arma aqui, ó Essa arma é muito boa Que essa arma aqui Você encontrará no seu dojo, tá Com ela Você faria isso aqui também De boa, tá Usa Copia essa build aqui Tá show de bola Eu testei em vários lugares Pode jogar Que vale a pena Beleza, gente Eu acho que é só isso Ah E também, gente Um detalhezinho Usa aqui, ó Zenurik Pra tá lutando ali, ó Pra tá usando isso aqui, ó Energy Dash Energy 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 O ID Dash Cria uma zona de energia Durante 8 segundos Aliados Que passarem pela zona Recebem 5 de energia Durante 30 segundos Beleza Acho que basicamente Isso seria isso E essa aqui Foi a build Da Nix Do caos Interessante Eu acho que ela vai se dar bem Como suporte Porque você poderia tirar Adaptation aqui E pôr mais algumas coisas Entendeu? Acho que como suporte seria legal Ó Olha que interessante, ó Deixa eu ver se euver Extender Seria legal Ó Isso E aí Seria bruto, hein Ó Ó Interessante, gente Ó Pra quem jogar em grupo Porque essa habilidade aqui A3 Ó Olha só Veio pra 58 metros Ela pode ficar lá no meio Anix, entendeu? Tomar conta da área ali, ó Mas aí teria que ter uma Uma sarin E tal Pra poder Matar Pra poder Porque essa área é muito grande Tá Beleza, gente Deixa o likezinho no vídeo Então eu vou ver que Extender No lugar do próprio Do próprio Adaptation Seria muito interessante Aqui também Falou? Like pro vídeo E deixa eu dar um abraço Pessoal aí Que anda por aí no canal Andres Sle Sle Nossa Que nome Esse nome Destrói minha dislexia Vamos ver se agora vai Na primeira tentativa Vamos lá Calma aí Dole uma Dole duas E vai Andres Sle Sarenko Belkite Luan Anderson JR Fabio Romero Paulo Gomes Andres Costa João Bravo Gabriel Paiva Freitas Luiz Antônio Palma E Luqueta Falou, gente Uma da manhã Uma e pouquinho da manhã Vamos dormir E deixa o tchau Pra vocês Deixa o likezinho no vídeo E também Aproveita que a gente chegou aqui Se inscreve no canal Não funciona nada É de graça, gente É de graça Só se inscrever É verdade O M&T não gosta E você evita Que ele vá de noite Puxar seu pé Falou, gente Uma e pouco da manhã Deixa eu olhar Sai Daqui a pouco Minha mãe chama aí Que barulho é esse? Vai dormir? Tchau É cara de sono Agora tô com sono Valeu Até mais Fui Valeu, gente Até a próxima Não é fácil não Fazer vídeo pra 3 canais Caraca E dormir Vida social então? Zero Dormir então? Pouco Então vamos lá Tchau, gente Até mais Valeu Tchau, tchau 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 Tchau